A polícia norte-americana está a ser fortemente criticada depois de ter abatido a tiro um sem-abrigo em Los Angeles. As circunstâncias em que tudo aconteceu ainda não são claras. De acordo com a versão oficial, o homem resistiu à detenção e tirou a arma a um polícia. Durante a altercação foi utilizado pelo menos um taiser. No entanto, e neste momento, não sabemos se atingiu o suspeito. Depois envolveram-se em confrontos e foi quando se deu o tiro-teiro. Uma testemunha diz que o sem-abrigo foi atirado ao chão e abatido pelas forças de segurança. Pelo menos cinco polícias conseguiram dominá-lo, mas ele levantou-se. Depois voltaram a deitá-lo no chão e bateram-lhe. Em seguida houve um tiro. Seguiram-se mais três e o homem estava ali, estendido no chão. O incidente registado em vídeo está agora a correr o mundo. Um caso com contornos idênticos a um outro registado em 2012, quando a polícia abateu a tiro um sem-abrigo que sofria de distúrbios mentais.